O Cássio, vamos ouvi-lo mais uma vez. Tu foste o sonho a que eu me entreguei, foste o mar em que eu naveguei, uma nuvem solta no vento, a estrela do meu firmamento, mesmo que eu queira mudar, penso em ti, não consigo pensar em mais ninguém. Louco, sou louco por ti, eu sou louco por te amar assim, louco, sou louco por ti, porque também tu és louca por mim. Tens uma estranha forma de amar, deixas o amor acabar, para recomeçarmos a vida, voltando ao ponto de partida. E eu não consigo ficar indiferente e deixar de te amar, a ti também. Louco, sou louco por ti, eu sou louco por ti, eu sou louco por te amar assim. Louco, sou louco por ti, porque também tu és louca por mim. Louco, sou louco por ti, eu sou louco por ti, eu sou louco por te amar assim. Louco, sou louco por ti, eu sou louco por ti, porque também tu és louca por mim. Porque também tu és louca por mim